Acabou, aqui também, o Elson Total Tá com fome, o que vai comer? Frito uns ovos, pai, espero que é possível Se eu abrir a geladeira e ver Que ela só tem pra ter Eu vou lavar essa louça, cê compra lá que eu frito Sei fazer um arroz gostoso, sobrou pra mim fazer o que? Oi, já peguei cobra aqui esses ovinhos E também vou levar esse chicletinho Vou correr que o sol tá bem quentinho Propecei bem na porta do vizinho O que que eu vou pra ele falar? Sei que meu pai vai me matar Pensa, tenta, inventa, outra história pra contar Não colou, nem vai colar Tô com fome Meu senhor, que vida Molhando no café vai emulecer Vou fazer, mas tem que ser no improviso Acho que isso aqui vai resolver Tira o zã, espera aí Esse café tá gostoso, mas tá com cheiro esquisito É que o coador é bem novo Põe mais pão pra amolecer Foi! O café me deixou enjoadinho Eu também estou do mesmo jeitinho Te falei que ele tava com cheirinho Tudo bem, vão disputar o troninho E quem primeiro lá chegar Vai sentar e despachar Não tá dando pra aguentar Não tá dando pra aguentar Vai procurar outro lugar Aguenta, 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 aguenta Não trouxe o papel pra limpar Eu vou ter que improvisar Foi! Canção, eu usei enganadinho Não tô bem, tá ardendo um bocadinho Sai daí, preciso tomar um banzinho Quem mandou ser ser tão apressadinho Não tá dando pra aguentar Esse cheiro tá de mata Um fregador e um bom ar Vão dar um jeito nesse lugar Aguenta, 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 aguenta Agora eu tô bem Wilson Total Inscrevam-se Muito bom galera, se inscreve no canal, aqui é o Wilson Total Esse foi mais um vídeo aqui no canal Galera, se inscreva no nosso canal Deixe o seu like, porque tem muito vídeo Massa por aí Contamos hoje mais uma vez com a presença de Gabriel Tamo junto, Gabriel Gente, me segue lá no Instagram também, que é ArrobaSoladosGabrielMoraes Galera, a gente agradece imensamente você O canal de Ana Clara chegou hoje a 100 mil inscritos Obrigado a todos vocês que se inscreveram Deixaram o seu like Tem muito vídeo bacana por aí, beleza? E aqui é um recadinho adicional Se inscreva no canal, o Wilson Total Até o próximo vídeo